Oi meninas, o nosso vídeo de hoje, conforme o combinado, vai ser a continuação do nosso vídeo tour nos supermercados dos Estados Unidos. Este será o parte 2. Eu espero que vocês tenham gostado do parte 1 que foi sobre o Walmart e que gostem muito também da parte 2 que é sobre o Market Basket. Se vocês gostaram do tema do nosso vídeo, fiquem com a gente até o final, para quem ainda não me conhece, meu nome é Rosiane, eu moro nos Estados Unidos, sou mãe da Isadora e do Samuel e este é mais um vídeo do canal Mães que Economizam USA. Vamos lá conhecer o segundo supermercado do nosso tour. Bom gente, e aqui estamos nós no Market Basket e vamos passar rapidinho só para comprar algumas frutas e verduras porque a gente ainda tem que passar no Audi também. Vamos lá comigo. Gente, uma outra coisa que eu tenho gostado muito de comprar aqui no Market Basket, porque meus meninos gostam muito de tomar, é Iacuti. O melhor lugar que tem para comprar. Ele custa 99 centavos. Pelo menos uns 4. Oh, I'm sorry. Não, é só... correto. Ok, I just will pick two more. Thank you. Olha o mesmo. 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 Os 99 centavos vale muito a pena. Se a gente compra em alguma outra loja regular, ela costuma custar em média 1,25, 1,50, 1,75, 1,75, dependendo do lugar que você vai. E aqui fica por 99 centavos. Uma outra coisa que eu gosto muito de comprar aqui é o frango assado deles. Gente, todo supermercado aqui tem frango assado, mas igual do Market Basket, não tem. O sabor é diferente. Quando eu estou muito corrida, olha o valor. 4,69. Quando eu estou muito corrida, que nem hoje, que eu tenho que passar em outro supermercado ainda. E tenho que pegar as crianças na escola. Então, às vezes, eu prefiro comprar alguma coisa já pronta, porque aí eu faço só uma coisa e uma salada e já tá. Vamos lá para a parte das verduras. Eu estou em busca de verduras escuras. Porque essa vida de América comendo muita besteira, a médica me disse que eu estou com meu sangue fraco. E que eu preciso comer brócolis, espinafre, essas coisas que a gente não gosta muito. Eu gosto, eu gosto muito de verduras. Eu não gosto muito de frutas. Mas, às vezes, pela falta de tempo, a gente acaba não comendo. Coentro aqui tá com preço muito bom, 79 centavos. No auge ele também é barato. Depois eu vou, inclusive, marcar para vocês, ó. Desculpa, o coentro tá 1,29. O que tá 79 centavos é a cebolinha. Eu vou, para vocês verem a diferença, aproveitando que a gente tá no supermercado. Aqui ele é 1,29. Mas você é que escolhe o cheiro verde que você quer e o máximo do cheiro verde, ó. Ele é bem grande, tá? Vamos comparar quando a gente chegar lá no auge. O que mais que a gente pode comprar? Espinafre, o espinafre tá 1,99. Olha como é fresquinho. Eu gosto de comprar aqui no Market Basket porque eles são bem, bem fresquinhos. Olha só que bonito que tá esse espinafre. Espinafre. Vou levar também. Olha essa beterraba aqui diferente. Meio anêmica, né? Ah, eu vou pegar o brócolis. O orgânico tá 5,63. Deixa eu ver quanto que tá o regular. Gente, uma coisa que é muito boa para fazer salada é isso aqui também, né, ó. Isso aqui é a folha da beterraba. Ó. Só a folha. Ó o valor. 1,99. O problema é que vem muito. Como lá em casa meus meninos não gostam muito de verdura, gostam mais de fruta, acaba ficando a verdura mais pra mim. Isso é muita coisa pra mim comer sozinha. Deixa eu ver aqui quanto tá o grócolis. Ok, o brócolis tá 1,99. 1,99 o quê? A libra. Não é a unidade. É a libra. Eu vou pegar, acho que, uns... uns dois blocos desse aqui. Vamos lá. Vou pegar umas duas unidades, pelo menos. A beterraba. Eu gosto muito dessa abóbora. Aqui tem bastante opção de coisa congelada também e não é tão caro como no Brasil. Ó. Fruta. Morango 2,69. Manga 2,89 o pacotinho de manga. Ó. Framboesa. Tem os sacos maiores também. Solvete de fruta. Não posso nada disso, gente. Solvete não posso mais, sabe? A médica brigou comigo. Falou que ela não tem muita besteira. Pra uma passadinha rápida, eu acho que foi isso. O espinafre já valeu muito a pena e o brócolis também. Eu vou passar no caixa agora e depois no out. Olha, gente, porque que é tão mais fácil a gente ir pro mau caminho? As coisas aqui de fast food são tão baratas. Se você não tiver um pouquinho de... Um pouquinho de consciência, você compra uma lasanha dessa daqui e come sozinho por 4 dólares. Muito salgadinho. 2 por 10. 3,69. 4,99. 5,49. Ó. Doce. 2,69. Ó. O orgânico. Eu gosto... Eu gosto dos orgânicos. 4,99 esse aqui. Ameixa. 2,79. Bom. Eu acho que é isso. Eu vou passar no caixa. Porque eu ainda tenho que ir no out. Antes de pegar as crianças na escola. Acho que eu vou levar um cupcake pras crianças. Esse aqui tá quanto? 3,49. O preço dele tá muito bom. Uma coisa que eu super acho que vale a pena, gente. Às vezes quando eu tô trabalhando fora, eu gosto de comprar. São essas saladinhas prontas, porque elas não são raras, ó. Tá vendo? Vem uma poção bem grande. 3,99. Ó. Vem com comida. Com camarão. 5,95. Com almôndega. 7,70. E é uma refeição pronta já. Você pode só colocar no microondas e comer. Eles têm bastante coisa. Tem umas saladas que vem com frango também, que são muito boas. Olha esse aqui de camarão, que bonito. É macarrão com camarão. Tá. 6,74. Tá vendo? Uma poção pra uma pessoa. Às vezes a gente gasta mais que isso em um lanche do McDonald's, que não é nada saudável. Sendo que pode ter uma alimentação um pouco melhor. Ó. Esse aqui é com frango. É macarrão com frango. Isso aqui é suposto ser pra uma pessoa. Mas eu consigo dividir isso aqui com alguém tranquilamente. Tipo assim. E comer em duas pessoas. Eu acho que é muita comida. E 6 dólares. Super acessível. Pra quem gosta de comida japonês aqui também tem umas bandejas de sushi. Vamos para o caixa. Como eu não estou com muita coisa, eu vou passar no caixa rápido. Apesar que hoje o mercado não está cheio. Olha a decoração. Por causa do Halloween. Que está cheio também. Mesmo o mercado não está cheio. Não são todos os caixos que estão funcionando. Então o caixa 1. Que esteja aberto. Que não esteja comprido. O caixa rápido. Vou passar no caixa rápido. O Market Basket não tem aqueles caixas que você mesmo passa a sua compra. Muitos supermercados aqui tem o caixa que é você mesmo que passa a sua compra e faz o pagamento. Como foi o caso do Walmart. Este aqui só tem caixa que tem o caixa funcionando mesmo. Então a gente tem que pegar a filha que está esperando. Eu tenho 4, 5, 6, 7, 8 e um outro 10. Vai dar para passar. Olha gente. Então este aqui foi a minha compra no Market Basket. Deu R$19,94. Meninas. Então este foi o nosso segundo vídeo. Que foi sobre o supermercado Market Basket. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que vocês viram no nosso vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos no nosso canal. Cliquem aqui embaixo no botão de inscreva-se. E também ativem o sininho de notificação. Porque dessa forma o YouTube vai mandar sempre para vocês conteúdo novo. Toda vez que a gente postar aqui no nosso canal. Aproveita e compartilha este vídeo também com as coleguinhas que gostam de fazer tour de supermercados por aí. Porque cada um tem as suas qualidades e características diferentes. E é sempre bom a gente estar de olho nessa diversificação. Eu aguardo vocês no vídeo número 3. Que nós vamos falar sobre o Audi supermercados. Vem comigo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.